Senador, eu gostei muito daquela coletânea de depoimentos que o senhor apresentou ontem, foi ontem, né? Sobre a cloroquina. Eu acho que a reação dos que pretendem transformar a... transformaram a CPI num cenário eleitoral, a reação já mostra que está pronto o relatório do Renan, porque eles deveriam ficar desconcertados com aquilo e tentaram desmentir. Como é que foi montado o fio, aquela sequência, e como é que eles reagiram fora da tela da TV? Como é que eles... o que eles disseram ao senhor? Augusto Nunes, você que acompanha de perto a dinâmica política em Brasília, foi interessante porque o tema vinha sendo discutido nas sessões anteriores, e a gente sempre alertando, olha, o problema da cloroquina, se é que é um problema, não é um problema do presidente Bolsonaro. Eles não falam da astroxíneos, não falam de corticoides, não falam da ivermectina, a questão deles é hidróxocloroquina e a cloroquina. Por quê? Porque tem lá o carimbo, a chancela do presidente Bolsonaro. Todos esses outros medicamentos não são indicados, não tem indicação na pula para a Covid-19, mas eles não têm problema com isso, porque não tem a marca do presidente. Então a ideia ali foi, na verdade, desmascarar quem estava dentro da CPI com esse discurso, que quer provar para o Brasil que o problema da pandemia é a cloroquina e não a Covid-19, que isso estava sendo feito, inclusive, nos estados deles. Nos bastidores, depois, a conversa foi justamente essa, olha, isso acaba expondo algo que a CPI quer negar, mas que é uma evidência. E tem uma coisa, eu disse lá ontem, que tem estados que ainda continuam com o protocolo, e tem, na próxima terça-feira, eu vou dizer, os estados que ainda estão com esse mesmo protocolo. Inclusive, é bom que o relator fique bem atento, porque lá no estado de Alagoas continuam com o protocolo cloroquina. Claro que com indicação médica, mas tem lá as recomendações quanto ao uso desse medicamento. Nosso problema não é a medicação, nós não temos uma medicação específica. Nosso problema é justamente enfrentar a pandemia e ainda ter uma CPI como essa, que tem objetivos claramente políticos. Senador, eu vou direto na pergunta que eu acho que todo mundo quer saber sobre essa CPI. Quando chegaremos no escopo que o Brasil quer saber, que envolve governadores e prefeitos aí, as verbas federais destinadas a governadores e prefeitos? Bom, eu espero que na próxima semana a gente já tenha a possibilidade de avançar com os estados. Nós aprovamos dois requerimentos já de convocação de secretários. O secretário atual de saúde do Amazonas está convocado e também o ex-secretário executivo da pasta de saúde do Amazonas. A CPI já avança para os estados. No depoimento do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, proclara a necessidade de convocação do governador do Amazonas. Porque ele disse lá claramente que ali houve um caso de omissão. Ficou claro. E eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, um vídeo que acabou vazando de uma discussão interna. Num daqueles momentos de intervalo que há na CPI, houve uma discussão ali, coisa de bastidor da CPI, entre o presidente da CPI, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Braga. E lá ele diz, olha, o problema não foi dinheiro. Tinha dinheiro. O problema foi gestão do governo do estado. Se nós já não tínhamos dúvidas antes da necessidade de convocar o governador do Amazonas e outros, nós temos muito mais certeza. Acho que na próxima quarta-feira a gente consegue aprovar, pelo menos, esse requerimento já de convocação de governador.